Os palestrantes que já nos deram a honra de participar dessa audiência pública, iniciativa do deputado Wanderlei Sirac, com apoio da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu penso que nós estamos abrindo, inaugurando hoje, um ciclo de debates, devemos dar continuidade a eles, combinei com o deputado Wanderlei Sirac, e não podemos esgotar esses assuntos, nesse ano, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Frente Parlamentar, a qual será que é o presidente, com essa reunião. Devemos dar sequência a ela, os desdobramentos, e principalmente privilegiar o máximo possível e prestigiar o máximo possível a Frente Parlamentar, em defesa da competitividade da cadeia produtiva do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem um enorme orgulho de poder contribuir para esse debate, e após o ciclo de palestras, eu voltarei a falar sobre o tema. Muito obrigado a todos. Quero também justificar o meu atraso, mas todos...